E agora sim estabelecemos o contato com a Daye Oliveira, que está junto com o prefeito Ângelo Guerreiro, né? Hoje é quinta-feira, dia de bater papo, dia de prestar contas e saber o que será feito aqui em Três Lagos. Agora sim, bom dia Daye e bom dia aí pro prefeito Ângelo Guerreiro. Isso mesmo, Israel. Nós tivemos um pequeno problema, já retomamos aqui o contato. Estou aqui no Jardim Morumbi, este bairro, somente para lembrar que foi contemplado com 100% de pavimentação e drenagem pela prefeitura de Três Lagoas. Agora nós estamos aqui no bairro, aqui nas obras do Centro de Convenções. Ao meu lado, o prefeito de Três Lagoas, Ângelo Guerreiro, que vai falar a respeito desta obra importante para o município. Mas um pouco antes, brevemente, eu quero só fazer um pouco do tempo aqui. O Centro de Convenções, ele começou a ser construído em outubro de 2015, né? Nós tivemos aí alguns problemas com paralisações da obra, né? Uma hora por falta de recursos federais, outra também com problemas com a antiga empreiteira, né? E em 2017, a prefeitura retomou esta obra, já na gestão do atual prefeito Ângelo Guerreiro, na sua primeira gestão. E agora, né? Nós estamos aqui hoje para falar da execução da segunda etapa. Vamos falar desse projeto que foi ampliado. É isso mesmo, prefeito. A prefeitura ampliou o projeto para a construção do Centro de Convenções. Bom dia. Bom dia, Dayane. Bom dia, Israel. Em nome de vocês, cumprimentar todos os nossos ouvintes, todos os nossos telespectadores, internautas. Dizer a nossa satisfação nesta quinta-feira, né, Israel? Estarmos aí prestando conta do nosso trabalho a toda a população trêslagoense. E hoje mudando um pouco de rotina, né? Hoje não estamos falando de pavimentação. Inclusive, temos novas pavimentações já se iniciando. Mas hoje nós estamos aqui falando do Centro de Convenções. Da forma que a Dayane, assim, colocou as suas palavras em relação do início de 2015, né? Da obra em outubro, aliás. Realmente era uma obra que o projeto que foi desenvolvido não seria suficiente para que atendesse as demandas do município de Três Lagoas. Então, naquela época, já uma empresa que já era contemplada, ela já vinha com sérios problemas na obra. Quando assumi a administração no primeiro mandato, essa empreiteira, ela paralisou as suas obras. E nessa paralisação, tivemos aí a reorganização e a ampliação desse projeto, né? Esclarecer para toda a população, para que o Centro de Convenções possa vir atender aí as demandas de diversas secretarias. Tendo em vista que ela é para parte do turismo, educação, Secretaria de Desenvolvimento. Então, podemos dizer uma obra aqui acima de dois milhões de reais, sendo uma dotação de oitocentos e poucos mil reais que de uma emenda parlamentar do então senador Delcídio do Amaral, na época. Então, para que vocês possam entender melhor, o município tem um aporte aí praticamente de um milhão e quinhentos e alguma coisa com recurso próprio. Então, nós temos aí praticamente duas partes a mais da receita do município investido nesta obra. Aonde as nossas secretarias vão poder ter esse espaço para poder usufruir. Principalmente, exclusivamente, a educação. Está aqui nos acompanhando a nossa secretária de educação, Ângela Brito. E também o secretário de desenvolvimento e turismo, Toniel. Que são os principais responsáveis, vão ficar responsáveis por esse centro de convenções. E é a segunda etapa que nós estamos realizando. E já estamos desenvolvendo a terceira etapa para poder estar ampliando ainda mais. E com isso, a população só tem a ganhar. Com certeza, prefeito. O senhor disse, né, pouco antes de iniciarmos a entrevista, que essa ampliação, a modificação neste projeto foi pensada justamente para atender a todas as secretarias, todas as demandas. Vai acabar este problema de ter que utilizar das universidades aqui em Três Lagos? Sim, realmente. Eu acho que o município de Três Lagos, o tamanho que hoje ele é e o que ele corresponde no nosso estado, Temos que termos os nossos locais próprios, né? Então, estamos nos organizando cada mês, cada ano, para que isso realmente passa a ser consolidado em diversas pastas. Não diferente como o projeto que nós estamos elaborando, também, da construção da Prefeitura Municipal, que é o passo municipal, que é onde vai atender todas as demandas e todas as secretarias. Então, é isso que nós trabalhamos junto com a nossa equipe, né, investimos certo, corretamente, para que também os nossos secretários e diretores possam também ser contemplados e juntamente aos nossos colaboradores, aonde possam ter um local para palestra, capacitação. Então, o Centro de Convenções, ele serve para toda essa finalidade. Prefeito, mais de 800 metros quadrados, né, nesta segunda etapa de área construída, depósitos, sala de direção, sala de administração, copo, o que mais compõe esta estrutura arquitetônica do Centro de Convenções? Aqui é melhor, vou passar para que o secretário de desenvolvimento, ele possa estar fazendo a explanação, né, porque é de competência deles, né, e eu quero aqui aproveitar a oportunidade, cumprimentar o engenheiro Fernando, em nome dele, cumprimentar todos os operários que estão trabalhando nesta obra, né, que são empresas idôneas, né, que com grande seriedade, que vem aí realizando essa segunda etapa aqui do nosso Centro de Convenções. Tá certo, muito obrigada, prefeito. Israel, eu vou chamar aqui o secretário de desenvolvimento econômico, Toniel, por favor, se aproxime. A secretária de educação, Angela Brito, que também está aqui conosco, vai entrar no próximo bloco para falar um pouquinho também do retorno às aulas, mas, no momento, bom dia, secretário. Bom, vamos falar um pouquinho do que compõe, né, a estrutura arquitetônica desta obra, uma obra importante para o município, uma cidade em franco crescimento e desenvolvimento. Três Lagos precisavam. Bom dia, Daiane, bom dia, Israel, bom dia a todos que acompanham o Grupo RCN, é um prazer estar com vocês. É uma obra em três etapas, nós concluímos a primeira obra, estamos aqui na segunda obra. A primeira obra contemplava um auditório para mais de 250 pessoas, com cozinha, com banheiro, com estacionamento. Aqui nós temos agora, na segunda obra, um receptivo grande, com mais de seis salas. Nós temos aqui também cozinha, nós temos área administrativa, uma obra aí com quase mil metros apenas nessa segunda obra, que com certeza vai atender muito bem as secretarias do município, como o prefeito bem observou, atender também a Secretaria de Educação em específico e principalmente o turismo de eventos, o turismo de negócio do nosso município. Inclusive o turismo, né, ele não está parado neste momento de pandemia, não é mesmo, secretário? Existem aí as estratégias sendo elaboradas para que quando pudermos retornar às rotinas, às atividades normais, né, o turismo estará preparado para este fomento. Claro, as pessoas às vezes acham que turismo, turismo é apenas turismo de lazer. Pelo contrário, nós trabalhamos com turismo de saúde, nós trabalhamos com turismo de negócio, turismo cultural, essa gestão tem investido muito na questão cultural do nosso município, com revitalização de áreas, de igrejas, de equipamentos como a Maria Fumaça, uma obra emblemática para o nosso município. Isso tudo gera turismo, gera movimento e com certeza esse centro de convenção na primeira, segunda e com a finalização da terceira etapa, com certeza vai atender a nossa cidade, é a altura do nosso município e estamos trabalhando para isso. Com certeza vai atender também não só a gestão pública, como o prefeito Ângelo Guerreiro disse, mas também corporativa, empresas poderão usar isso daqui também para fomentar e movimentar o nosso turismo de negócio.